Olá designistas, nesse vídeo aqui eu quero discutir com vocês um pouquinho de mercado principalmente um ponto de tendência, lançamento de tendência, como funciona uma tendência e para isso a gente vai usar um acontecimento do fim de semana que é a cor do ano da Pantone de 2023 a Viva Magenta. A Viva Magenta é como o próprio nome diz aqui, um tom de magenta, um tom de rosa mas olhando para ela, a gente vê que ela é um tom bem, bem próximo do vermelho ela é quase um vermelho, mas existe ali um pouco de roxo que puxa ela de volta para essa cor magenta essa cor ela tem essa coisa meio fantástica da gente olhar para ela e entender ali ou não entender demorar para entender que cor que ela é e a gente olha e a primeira sensação é que é um vermelho, mas que não é um vermelho, meio cereja, meio magenta e ela vem nesse momento de avanço das tecnologias, principalmente das inteligências artificiais entrando ali no mundo criativo, inteligências que criam obras que a princípio só o ser humano conseguiria criar na nossa concepção e ela vem meio que fazer esse mix dessa inteligência artificial, desse estranhamento, desse fantástico que essa tecnologia permite para a gente e como a própria Pantone diz, ela também é um tom aveludado porque ela não é o vermelho, o vermelho bruto que é meio áspero quando a gente olha para ele causa essa sensação, esse calor e essa coisa meio impactante ela é um vermelho como se fosse um vermelho aveludado com essa sombra desse roxo no fundo então a gente tem um pouco mais de conforto quando a gente olha para essa cor e aí a gente entra aqui na nossa conversa que... para que que serve isso, né? o que que acontece? quando a Pantone lança a cor do ano o mercado ele tende a reconhecer aquela cor como uma cor que vai ser tendência a Pantone ela dá esse aval essa daqui é a cor tendência que vai editar as nossas paletas e a partir daí o mercado ele começa também a trazer mais cores próximas dessa não necessariamente ele vai trazer o Viva Magenta mas a gente vê tons de vermelho e tons de rosa mais escuro assim começando a aparecer mais no mercado mas esse movimento e entra aqui o papel do designer ele vem anterior porque o designer ele é esse grande entendedor da sociedade e esse absorvidor assim das tendências às vezes de forma meio subjetiva então a gente pode olhar para alguns desfiles de moda por exemplo lá da Semana de Paris alguns desfiles das Semanas de Moda desse ano que apontam as coleções do próximo ano e a gente vê o vermelho ser bem trabalhado eu mesmo fui num desfile aqui na Fashion Week que tinha lá a coleção era basicamente preta, branca alguns tons de areia e a única cor que tinha mais presença assim era o próprio vermelho naquele caso ele é um vermelho um pouquinho mais terroso não mais abuseado e olhando mesmo para o próprio setor de imobiliário de design autoral a gente vê alguns lançamentos de cores mais fortes ali e aí a gente entra num ponto aqui que eu posso dar um relato meu que é eu lancei a cadeira Amor aqui na cor vermelha e ela veio meio de sentir mesmo esse momento da sociedade questões políticas, questões emocionais um pouco de observar como as pessoas estão se vestindo ela vem daí porque quando eu estava pensando nessa paleta de coisas dessa cadeira a primeira coisa que eu pensei foi Amor é uma cor muito clichê ali ou associar vermelho e amor, né? uma cor muito clichê eu olhei para os tecidos, para as minhas ideias e falei, ah, vou fazer essa cadeira em azul um azul meio caneta bique assim mas pensando mais, olhando, testando testando, colocando com os tecidos olhando para a sociedade eu entendi que era a hora de lançar ela na cor vermelha mesmo que eu tivesse que bancar esse clichê do Amor e do Vermelho e olha só, no fim do ano vem a pantônia com esse magenta que é esse tom de rosa bem avermelhado aqui então essa é a função do design e é meio para isso que servem essas cores do ano para deixar mais claro qual é a tendência que está sendo percebida e aí guiar o mercado para uma produção nesse sentido se você quiser acompanhar esse desenvolvimento do meu trabalho bem de perto me segue lá no Instagram e no TikTok eu estou deixando aqui os dois links na descrição do vídeo e a gente se vê por aqui em breve e aí E aí E aí E aí E aí E aí